Se você tá aparecendo demais online no seu WhatsApp e você não quer que ninguém saiba que você tá online, existe uma função dentro do WhatsApp que você vai modificar em um minutinho só, só de você seguir esse passo a passo, esse clique a clique, que você vai conseguir fazer isso daí. Detalhe, né? Não preciso nem dizer pra não pular o vídeo, por quê? Porque essa configuração que você vai fazer aqui dentro do WhatsApp, se você fizer alguma configuração errada, pode acabar alterando as configurações internas, vai funcionar tanto para o Android quanto para o iOS, então presta muita atenção aí, tá bom, meus queridos? Bora pra treina do meu celular, não esquece de deixar o like, por gentileza, se inscrever no canal e o mais importante, se funcionar, deu certo, confere se deu certo, pede pra alguém verificar se você realmente não está mais online no seu WhatsApp e lembra de mim, volta aqui e comenta, opa, funcionou, deu certo, você não tem ideia o quanto o seu comentário aqui é poderoso, então comenta aí que valeu, porque ajuda a gente a trazer novos vídeos pra você e saber se tá funcionando, se não tá funcionando esse passo a passo. Se não der certo, comenta a marca, o modelo do seu celular e o que aconteceu, que também ajuda, por isso que é muito importante você se inscrever. Então bora pra tela do meu celular. Então a primeira coisa que você vai fazer, obviamente, é abrir o aplicativo do WhatsApp. E aí pode ficar tranquilo, né pessoal, ninguém mais vai te ver online, é muito chato, né? Aquelas pessoas que ficam vendo você online e querem que você responda e você não quer simplesmente responder, isso aí vai ajudar demais, tem muita gente chata hoje em dia, né? Então abrir o WhatsApp, você vai ter que acessar as configurações do WhatsApp, você vai ter que procurar onde tem os três pontinhos das configurações. Dependendo do modelo que você tá utilizando de celular, suas configurações ficam ou na parte de cima ou na parte de baixo, tanto na direita ou na esquerda, beleza? Então procura onde tem esses três pontinhos aí e acessa as configurações. Olha que legal, né? Imagina você poder responder as pessoas e nem tá online, às vezes vai te livrar de tanta dor de cabeça, né? Tanta perseguição, o pessoal fica perseguindo, né? Fica entrando na sua conversa, nas pessoas pra ver se você tá online ou não. Então aqui quando você aparecer em configurações, você tem a opção de conta, privacidade, avatar, conversas, notificações, armazenamento e dados e idioma e ajudas. Aqui a gente vai acessar a parte de privacidade, exatamente, pessoal. Detalhe, aqui dentro de privacidade, a gente vai alterar essa configuração. Não sai depois do vídeo que eu vou mostrar pra vocês como que ativa a segurança do WhatsApp pra evitar se alguém tentar invadir o seu WhatsApp, você vai bloquear isso daí. A maioria das pessoas não tem isso ativo aqui no Brasil e tem muita dor de cabeça por conta disso. Então vamos mudar aqui o status de online, vamos deixar pra não aparecer mais e depois a gente já vai ativar essa segurança aqui no WhatsApp pra poder ajudar vocês. A única coisa que eu peço é que você deixe o like e comente. Comenta rapidão aí embaixo, ô, funcionou, deu certo, tá? Então você vai clicar aqui nessa opção aqui, ó. Quem pode ver meus dados pessoais? Visto por último e online. Você vai clicar aqui, você vai mudar pra essa opção aqui, ó. Quem pode ver o meu visto por último? Você vai colocar ninguém. E aqui logo abaixo, quem pode ver quando eu estou online? Você vai colocar aqui, ó. Mesmo que visto por último. Ou seja, ninguém. Ativa essa configuração, acabou. Ninguém mais vai saber que você está online. Isso aí vai ajudar demais, pessoal. Aí você vai voltar aqui pra ativar a segurança, que nem eu disse pra você. Super rápido. Você vai vir em conta. Depois disso. Depois de conta, você vai vir em confirmação de duas etapas. Dentro de confirmação de duas etapas, você vai clicar em ativar. E vai colocar seis dígitos. Você não pode esquecer quais são esses seis dígitos que você vai cadastrar, tá? Anota em algum papel pra poder lembrar deles. Coloca o e-mail depois que você utiliza pra poder enviar. Então, se alguém tentar entrar no seu WhatsApp, invadir seu WhatsApp, ele vai pedir essa senha aí que quase ninguém ativa e provavelmente no seu não está ativo. Então, ativa aí. Não esquece de deixar o like. Espero que tenha funcionado. Pede pra testar, né? Já fica online lá no seu WhatsApp. Pede pro pessoal verificar se você está ou se você não está online aí, que você vai ver. Não esquece só de comentar se deu certo. Se caso não funcionou, você não conseguiu, comenta a marca e o modelo do celular e o que aconteceu. Muito obrigado, meus queridos amigos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tamo junto e tchau!